Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo já deixa seu like aí, se inscreve no canal pra quem não for inscrito, tá? E bora com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser organizando a compra do vídeo anterior, vou dar uma limpada lá nas coisas, organizar o armário, ver né, onde que eu vou pôr tudo aquelas coisas, né? Então bora lá comigo, tá bom meus amores? Acompanha aí, já deixa seu like aí pra me ajudar, tá bom? E eu vou mostrar, nossa, tô com uma mancha aqui que eu não sei o que que é. Meu Deus, parece que é bigode, mas não é não. É... eu só fico olhando pra essa mancha, meu Deus. É... eu vou mostrar pra vocês onde é que ficou a centrífuga e aonde que eu vou colocar meus produtos de limpeza que meu marido ajeitou lá pra mim hoje, tá bom? Eu vou mostrar lá pra vocês, então bora lá comigo. Não esquece do like, tá? Por favorzinho, antes de começar o vídeo aí, ou depois que você terminar de assistir, já deixa seu joinha aí pra tá me ajudando, tá bom? E comenta o que você achou, se você gostou, tá bom? Então bora. Bom, isso aqui vocês sabem, né, minha lavanderia, já mostrei pra vocês, aqui é roupa pra me lavar, a minha máquina que deu pau, esse aqui é meu tanquinho que eu uso, tá desfocado a câmera. Esse tanquinho que eu uso, né, que eu tenho, mais pra frente eu vou comprar outro. Esse tanquinho aqui, ele não tá funcionando, mas eu vou deixar a roupa do Brian de molho aqui, ó, tá vendo? Ele tá novinho. Meu marido vai tentar arrumar depois, né, que ele ganhou assim. O motor não tá funcionando. Aí ele vai ver se arruma, mas eu vou, como eu vou lavar a roupa do Brian na mão, eu vou deixar de molho aqui, vou torcer aqui e estender. Tá vendo? Ficou bonitinho. Amanhã eu acho que eu vou organizar isso aqui, não sei. E aqui eu vou colocar meus produtos de limpeza, ó, que ele colocou. Tá vendo aqui tá a porta. Aí ele improvisou esse negocinho aqui e foi me colocar meus produtos de limpeza. Ficou muito legal, né? E aí eu vou colocar meus produtos de limpeza, ó, que eu vou colocar meus produtos de limpeza. E aí eu vou colocar meus produtos de limpeza 116. E aí eu vou colocar meus produtos de limpeza. E aí eu vou colocar meus produtos de limpeza Mas nãoethante que eu posso meìnла Quando você ter forbidida, ter medo, que eu davar as um Natasha De limpeza Mas quando você conseguiria Alison Mas quando vocêfilm cukou perto de mim Você tinha me fazer машinhos tão baita, meu corpo E você sabe que eu ia parar, você estáまり E aí eu vou mostrar pra você E aí eu vou usar такое E aí você tenta terementão Certo que você está chegando Música Morizão, meu marido comprou esse borrifador pra mim hoje Comprou dois pacotinhos de empregador com 36 unidades Ele comprou hoje, por isso que eu não mostrei hoje, tá bom? Aí pegou o empregador e aqui eu coloquei meu sabão em pózinho Mores, agora eu vou começar a limpar aí o armário, organizar, tá bom? Vou tá deixando uma música passando pra não ficar uma coisa assim tão parada, tá bom? Porque nessa parte eu não falei muito também Tava tocando uma música aqui em casa, né? Pra dar um ânimo pra arrumar a casa Quem é assim também, deixa aqui no comentário que coloca a música Pra organizar a casa toda Aí eu vou começar a organizar aqui, tá bom? E eu vou deixar uma música passando Música 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 Música